Clima da quebrada Só tem caçador que vai a procura delas Joga o popo no bonde que nós te acerta Só tem caçador que vai a procura delas Joga, joga, joga o popo que nós te acerta então Então vai dar nada, cabum, dá nos caras Patricinha sobe o morro pra tomar rajada Então vai dar nada, cabum, dá nos caras Patricinha sobe o morro pra tomar rajada Patricinha sobe o morro pra tomar rajada O RW tá mandando, ela joga na cara Clima da quebrada Eu não consigo entender Eu penso, mas elas querem se envolver Clima da quebrada Eu não consigo entender Eu penso, mas elas querem se envolver Só tem caçador que vai a procura delas Joga, 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 joga o popo no bonde que nós te acerta Só tem caçador que vai a procura delas Joga, joga, joga o popo que nós te acerta Então, então, então... Então vai dar nada, cabum, dá nos caras Patricinha sobe o morro pra tomar rajada Então vai dar nada, cabum, dá nos caras Patricinha sobe o morro pra tomar rajada Então vai dar nada, cabum, dá nos caras Patricinha sobe o morro pra tomar rajada Então vai dar nada, cabum, dá nos caras Patricinha sobe o morro pra tomar rajada Patricinha sobe o morro pra tomar rajada O RW tá mandando, ela joga na cara Pra mim você é o mais pica danado